Olá meninas, tudo bem? Vou me preparar agora pra dar uma saída, vou ao shopping, resolver outras coisas Provavelmente fico aqui quase que o dia inteiro fora e vou fazer praticamente a mesma maquiagem que eu tenho utilizado durante essa semana inteira Só troquei alguns. A maquiagem é praticamente a mesma de sempre, puxado um pouco pro básico A diferença é que não vou utilizar corretivo. Hoje está mais um dia quente, terrível aqui no Rio Acabei de tomar banho, eu já tô suando aqui. Bigodinho, o ar tá ligado hein Lavei o meu rosto com sabonete facial no banho, mas vou utilizar um tônico como pré-make Tônico esse que eu comprei antes de ontem. Essa foi uma dica da querida Julie mais uma vez, seguidora querida E assim que vi, fiquei com vontade de comprar. Fiz uma enquete lá no Instagram e muitas de vocês apoiaram Ele tem a proposta de higienizar, tonificar, equilibrar o pH, controlar a oleosidade Ainda tá sendo sujeira. Isso foi uma das coisas que eu tô achando mais interessante dele Apesar de não dar, ele não tem álcool, ele não dá uma refrescância forte assim Mas ele age muito bem nesse quesito de limpeza Agora eu vou aplicar o protetor solar, hoje não vou aplicar o hidratante Esse aqui da Nivea, meu protetor favorito, vocês já sabem Só o protetor já vai ser o suficiente Já tem resenha desse protetor também no canal Eu adoro porque ele deixa um aspecto de pele macia, ao mesmo tempo sequinho Base das semanas, a versão da Adversa na cor 300 O que que acontece? Ela tem uma textura bem cremosa Eu tenho usado uma quantidade razoável, não gosto de carregar em base, principalmente durante o dia Costumo usar uma maquiagem mais leve E daí, que eu não sinto necessidade de carregar nessa daqui Pra ver algum resultado Eu não aplico nem corretivo Agora eu vou aplicar esse pozinho, pó solto da Ruby Rose Esse aqui é na cor 1 Light Neutral Versão do pozinho iluminador Que tem brilhinho, mas que na verdade eu não senti Tanto brilhinho assim E esse aqui é bem rosado Agora que eu vi o tom, vou trocar Eu prefiro o banana, que é mais clarinho Que deixa a área do meu rosto mais iluminada Peguei, ele é mais amarelinho, ó Eu gosto desse tonzinho assim Daí eu concentro só um pouquinho aqui na área do corretivo Que não tem corretivo Só pra selar essa base Dá um aspecto mais aveludado Porque de fato, pra quem tem linhas como eu Que já está na casa dos 30 e alguma coisa Ela dá uma marcada Na verdade, eu não fiz isso aqui nesses dias Porque eu tava testando mais a base Hoje eu tenho essa sobrancelha agora Vou utilizar esse lápis pra sobrancelha da Benefit Esse aqui é na cor 5 Algumas meninas perguntaram Eu não sabia que vinha a tonalidade Na verdade, eu não tinha reparado Nem que tinha um número aqui atrás Daí que esse aqui chegou em boa hora Porque o meu da Ruby Rose acabou Comentaram comigo que o tom 4 ainda ficaria melhor Na minha sobrancelha Só que esse aqui tá suprindo Fica bem natural e ele tem uma boa resistência E eu sinto que ele rende horrores Tipo assim, ele é um lápis retrátil Eu uso praticamente todos os dias E eu dificilmente preciso rosquear Agora uma coisa é fato, né? Sempre que eu me arrumo assim pra ir pra shopping não Hoje eu vou passar o dia praticamente fora Tem acontecido de encontrar algumas seguidoras E eu tá toda pálida E reconhecem Mas eu fico feliz que reconhecem Sabe por quê? Eu faço questão de aparecer muito mais sem make do que com make Vou aplicar agora um contorno Esse pozinho aqui da Mahave Na cor 06 Esfumando com cuidado Que ele é super pigmentado Bom desse pozinho que a gente já aplicou antes É que ele já limita, né? O contorno Comentei naquele vídeo Make pra iniciantes E é a melhor coisa O próprio pozinho Vou dar uma esfumada aqui, ó Na pálpebra Pra dar uma leve profundidade Tirar esse inchaço De quem quase acabou de acordar Quase acabou de acordar É ótimo Acordou agora há pouco Vou aplicar esse blush Que eu recebi ontem Da ARK ARK Makeup Esse é na cor 01 Ele é um blush super Pá Olha isso Vou pegar bem leve Porque eu não sei qual vai ser Vocês estão vendo meu bigodinho suado? Gente, o ar tá ligado Tá muito quente Eita, marquei aqui Esse eu dei uma chinelada mais Com força Aí eu venho com a própria esponjinha Quando eu faço essas cagadazinhas de leve Dá uma batidinha por cima Vou aproveitar pra secar aqui Esse bigode Gente, funciona muito Pegar o pincelzinho de pó Dá uma esfumada aqui Tirar esse pozinho Vamos para a máscara Neon da Avon É a máscara que eu tenho usado também Esses dias pra testar Essa é Big e Fenômeno Volume É a que eu mais tenho usado esses dias Eu gostei do seu aplicador Ele é daqueles que encaixa bem nos cílios E eu adoro as máscaras da Avon Só que eu percebo que os nomes Hoje em dia não condizem muito com as propostas Essa daqui eu sinto que mais alonga Do que dá volume Nos meus cílios Vou parar de falar Porque também vai ter resenha dela aqui Se vocês quiserem, claro Agora eu vou aplicar esse lip tint Que é o lip tint que eu tenho usado essa semana Linha corzinha lip tint da Dalla Essa é a cor top pronta Só que antes Eu vou aplicar o Medi Repair da Nivea Até compartilhei com vocês lá nos stories Meus lábios têm ficado muito ressecados O lip tint fica ainda mais ressecado É normal Percebi que todos os lip tint dão esse resultado Porque é uma tinta, é um líquido Até natural se imaginar isso Porque eu fiquei analisando É uma textura líquida Fica seco nos lábios Não tem uma camada de creme De textura cremosa como de batom E quando meus lábios estão mais ressecados Como hoje Às vezes eu faço assim, dessa forma E removo E aí sim aplico o lip tint Ou como algumas meninas comentaram comigo Inclusive já até fazia Que é deixar o hidratante antes E aplicar o lip tint por cima O que eu percebi com outras versões que eu utilizei É que a duração diminui Com esse daqui eu nunca fiz isso Vamos ver como que fica Esse aqui durou horrores esses dias Compartilhei no Insta também Pra vocês conferirem Pigmenta mais na parte de baixo De fato isso acontece Aí o que eu faço? Normalmente Vou lá, pego de novo E deposito nas partes de cima Eu gosto de espalhar com o dedo também Pra dar uma igualada Vou ver a duração Dessa forma E depois eu conto pra vocês Mas de fato O aspecto nos lábios Fica bem melhor Com o protetor Ou hidratante labial antes Agora eu tô vendo aqui Tô sentindo que tá uma grande diferença, né? Acho que não pigmentou muito bem Deixa eu depositar mais aqui Acho que agora vai Em cima ele está encontrando Uma pequena dificuldade Com o protetor Não ia aplicar iluminador Mas eu estou sentindo falta dele Vou pegar esse aqui Da paletinha Da Ruby Rose Um douradinho que eu adoro A cor 6 E é bem de leve Dá um tchan Em cima dos lábios Que eu adoro Olha a diferença que dá Make Basiquinha Do dia Utilizando base O que é que vocês acharam da maquiagem? Com a proposta de utilização dos produtos Alguns Dos produtos Que eu compartilhei lá no Instagram Fizeram parte da make da minha semana Que eu mais utilizei Sem corretivo Apenas base Algo que eu dificilmente faço Porque é muito quente no rio Me dá um desconforto Sempre opto por aplicar só corretivo Mas no quesito de teste de base É o que eu tenho feito durante esses dias Agora eu vou lá pra não me atrasar Se gostou do vídeo Não se esquece Clica aqui no gostei Se inscreva no canal Pra ficar por dentro dos últimos vídeos E a gente se encontra no próximo Beijo Fiquem com Deus E obrigada pelo carinho